Ai mulher, eu vou jogar uma partidinha, você quer ver? Você tá livre assim pra ver uma partidinha de aranha, que era mais rapidinho Só pra mim fazer um teste mais profundo, tá bom O Veigar Fofo me convidou pra um aranha, ó, tá vendo? Lenda humil... é aranha que eu quero Vamos de aranha O som do jogo tá mais alto que a minha voz? Ah tá, então tá ótimo Pronto, gente, vamos galera, mulheres Você viu, ó, vou rapidinho, sem sensações Meu Deus, veio uma Catarina Eu vou rodar Meu Deus Volta Quanto lixo Que mulher, que Ziggs, o que? Tá louca Ó a cara dos Ziggs, pelo amor de Deus, que que é isso? Ai, a Oriana Ah, Fer Acabei de jogar com ela, foi um desastre Vamos eliminar seus inimigos Olha que vagabunda trocou comigo pra pegar a Catarina Pra trocar a Catarina por uma pedra Não viu o que? Ah tá O vídeo Nossa, não vai ter Só se aquela tiver buff Gostou do delay? Delay de 15 minutos da Twitch Ó, não guarda essa build aqui, tá? Ah, build do top 1 Eu vou fazer a que tem... Tá aqui na minha cabeça Que eu vou começar com o record de Uden Ai, quem eu quero enganar, mulher? Não sei o que é isso daqui, não Gente, morrendo de medo de jogar mal Nossa, eu vou jogar mal em live se tudo der certo Que horror Pelo menos no outro vídeo dá pra dar uma editada Uma fingida Ai, deveria ter fechado Meu Deus, se ficar salvo ainda Os outros ver Meu pai amado Olha, travando horrores Vou ter que jogar no gráfico o mais baixo possível Olha, chegando notificação, mulher Ai, que loucura Mensagem da minha amiga íntima Já te ficou Nós somos íntimos Ai, eu amo Ai, que ódio Pego no pulo Olha, uma tal de dragon me seguiu, mulher Nossa, por favor, não entra na live E eu travadíssima aqui, ó Procurando uma bota Vê se é a Mel Pergunta se é a Mel Deve ser Mel Com o nome de hétero Meu Deus, travando tudo Com o nome de hétero topzera dela Vai Mel, reage Se você for a Mel Ai, travando tudo Pelo amor de Deus A gente foi duas pessoas na live, ó Olha Chegando As notificação Pelo amor de Deus Por favor, seja Mel Porque a vergonha Vai ser menor É, menina A notificação do Twitter Vai saber Aparece assim É Calcinha inchada Postou uma nova foto Vixe, que chat rápido, gente Eu não consigo ler, não Gente Tudo verde aqui pra mim é a tela Ih Tá vendo? O que tá acontecendo, Ticlis? A sua tela também tá verde? Será? Que ódio Agora até do Uber Tá chegando a notificação Ah, não Pois calma aí Cadê a moda Não perturbe? Pelo amor de Deus Eu não sei fazer nada O celular é meu Você tem noção? Aqui Pronto, ótimo Deixa eu ver se dá pra reduzir o gráfico por aqui Ai, não dá Senhora Que tá vendo a tela todo verde Eu tô tentando Eu vou ter que reduzir o gráfico Tá ruim até pra mim Eu vou ter que jogar tudo no baixo Eu vou ver só o pixel na tela rodando Ai, 14 assistências É pra isso que eu jogo, entendeu? Pra ser meu suporte Eu aproximei o microfone da boca Agora vai sair o que? A respiração Só coronavírus na cara de vocês Só a doença Ai, pelo amor de Deus Se eu for falar de doença Ele pulou na minha cara Ai, pelo amor de Deus Ixi Eu, hein Foi pra me proteger do vento Eu juro Olha só as asinhas no chat A tia A tia que fez mostrando as asinhas de galinha Pelo amor de Deus Tá vendo? Eu não consigo ter um olho no chat E um olho no jogo Foi automático Desculpa Olha, tinha quatro Agora tem dois Sabe o que que é isso? É o flop Vai ser bem assim na live real Ai, ai O que é meu time? Poxa, Ziggy Não tá vendo que tem rato dentro de casa? Ai, a Twitch, né? Twitch Só entrega Morte Olha o Vigar Vendo, parada Mandando um ponto de interrogação Me respeita, macho Ele veio de sete Ai, pelo amor de Deus Iaço Vagabundo Gente, os emotes Meu Deus, os emotes O próprio crime Alguém veio preso hoje Ai, pelo menos é inclusivo Você tá vendo? Falou assim Olha, um gay novo Vou colocar os emojis pra ele Já aviso de agora Que se o Facebook Me chamar pra contrato Ai, que horror Acho que nem pode Falar essas coisas, né? Tenho que ler Os termos A live com delay De 45 minutos Tem mensagem que chega Eu não sei nem mais O que tá acontecendo Eu tô falando Ó, essa boneca Aquela não tem dano nenhum Eu gasto todas as skills E fico com Deus Realmente 19 assistências De 32 ainda Mais assistência aqui Do que quando eu jogo De suporte Ai, mas deram um tendamé Pra eles Poxa Eu, hein? Sobrou só eu Eu e Jesus Cristo Pra contar a história Gente, a Catarina Tá achando o que Que ela é tanque? Pelo amor de Deus Que que é isso? Ai Também me confundi Com o Minion Meu Deus 21 assistências Eu quero no mínimo MVP Deixa eu ver Como tá o time Nossa, mas tá o crime Também, né? Como que morre 11 vezes? Bilola Ai, cala a boca Jogador de Kaisa Querendo falar Que eu sou Bilola Ai, que ódio Não era Mel Gente, que absurdo Como assim A Mel não tá aqui? Atíocles Investigações Meu amor Eu não sou só frango Eu sou um frangão Quase assado Ai, que horror, gente Que isso? Pornô? Pornografia? Eu não acredito Que vai ter vitória Ai, falecido demais Ai, que ódio Nossa, nunca mais abriu minha boca Pra falar nada Ai, eu vou quitar Eu só não entendi Esse item aqui da Sona Eu não achei que ela gasta Tanto humano assim, não É o desespero Ai, gente Eu que perdi Falecido demais Ai, que ódio Ainda manda maestria Corno Nossa, que ódio Perdi pro meiaço Morreu Tá tudo bem Gente, esses quinta Estivana É, sabor de bosta Ai, só no Orph, né? Só no Orph que ela é um capeta Porque aqui, sinceramente Em qualquer outro modo de jogo Só o Chorume Permitiu uma Diana ser MVP Vou dar like que eu sou humilde Ai, o Vigar Fofu quer jogar de novo Eu não quero Tchau É, gatas A humildade acabou Mulher, era só um teste Calma Eu vou ter que parar Pra mim ver como tá a situação Eu acho que essa live Vai ficar salva Aí eu vou ver Eu vou ter que diminuir o gráfico Vocês vão ver eu jogando Minecraft Ai, que horror, gente Eu já tô sentindo Olha, já tá horrível Ai, a resolução Eu posso deixar média, né? E os efeitos? E se eu deixar os efeitos altos, gente? Ixi Já cancela Já chegou um aviso aqui, ó Quase bateu na minha cara Ai, já tá horrível, olha Não mudou nada Eu acho que é isso que é isso que eu já tô E aí E aí Obrigado.